nova lei não. Por quê? Porque agora para fazer a contratação direta, por meio do inciso 1 e 2 do artigo 75, que é aquela contratação pelo valor, tem que fazer uma conta para saber se no ano não se ultrapassou o valor. Já era necessário na lei 8.666, mas a forma de cômputo era diferente, porque antes era pelo enquadramento orçamentário, da rubrica orçamentária. Agora não é mais. Agora é pelo ramo de atividade, e isto é aferido de acordo com a instrução normativa 67, pela consulta ao CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então é uma informação importante, talvez vocês não tivessem ainda ouvido isso. Então o que vai ser necessário? O contador fazer acompanhamento pelo CNAE das coisas, porque quem tem condições de fazer enquadramento dos bens, dos serviços, é o contador. Sempre fez isso para fazer aproximação com as rubricas orçamentárias, agora vai fazer só que num novo ambiente, que é o da consulta ao CNAE.